olá pessoal meu nome é patrícia e seu lugar de novo então olá pessoal meu nome é patrícia e seu lugar faz tempo que eu não gravo para o youtube não sei mais falar eu falo lá sempre no instagram porque é sempre o lar que eu falo aqui eu falo lá agora foi tá mas tu conhece o meme do lar óbvio né eu espero que todo mundo conheça o meme do lar e que não acho que falou lá por né ok pessoal estamos indo num restaurante brasileiro aqui para levar parte das doações chegaram só as escovas de dente que eu comprei comprei escova com pasta que dizia já que vem numa caixinha já entrego lá beleza porque eu sei que estava precisando pessoal quando pensa em limpeza pessoal pensa em sabonete shampoo quero que eu pensava também mas aí lá em porto alegre me disseram o pessoal de porto alegre me disse que tem pouco né porque justamente as pessoas pensam como eu então eu comprei um kit aqui que é pra é pra distribuição mesmo como eu digo nos estados unidos tem solução pra tudo eu fui lá na amazon eu pesquisei pra comprar em bulk que se chama que é em grandes quantidades e vem uma caixinha acho que tem 100 se não me engano e eu comprei cobertas também porque sendo da serra eu sei o frio que faz lá e agora o frio está chegando eles vão precisar não precisar não só na serra mas em porto alegre também só que não chegou ainda vai chegar só a segunda então estou levando lá agora e depois eu vou levar outra parte de hoje está 37 graus isso que nem verão ainda falou que estava passando mal né quando dá os primeiros calorões assim calor quase de verão a gente passa mal mesmo ontem no trabalho também estava quase passando mal nós vamos no restaurante brasileiro aqui então entregar um e olha tá fechado eu acho sei lá deve ter aberto né tá literalmente aberto tá bom então tá lá escrito open agora que eu vi tá tem muito lugar brasileiro aqui na na semana international drive e vários estão aceitando vamos ir ali entregar então já tem que abraço a direcionados o brasil com gostoso tá como lá então eles pararam de aceitar porque não tem mais lugar aí eles estão direcionando para esses outros lugares aí tem uma outra padaria não abriu não peraí pronto eles estão direcionando para uma padaria e para um outro lugar ali vamos achar mas eu sei que tem vários aqui aceitando sei que tem o camila também que eu vi eu vou achar algum lugar aqui o que eu acho que é só gostoso não é tão gostoso é tão gostoso ali na frente que ele só gostou é porque é difícil falar pão né pra ele tá nós estamos aqui nessa área se tivesse me mandado por lá era muito melhor nessa oferta do seabra aqui mas tudo bem nós estamos nessa área que é muito brasileira ontem é brasil lá pão gostoso ali tem um jogador de futebol número 10 ali tem o bebê américa sim tá muito calor vamos lá ali é gostoso só sem pão e que nós podia comer já alguma coisa né que tal ali o camila mas eu vou comer comidinha brasileira ai que delícia pegar um coladinho só assim e não estava mais aceitando doação mas quando ela viu que a nossa caixa era pequenininha aí ela pegou eu vi que tem mais gente chegando agora também a parte pequenininha ok vamos pelo jeito muitos lugares já pararam de receber porque tem muito bem que bom né que delícia eu não queria saber se será canudinho não na verdade assim eu também não sei tá eu acho que não é mas vai saber né delícia enquanto a gente come aqui eu vou contar pra vocês vocês me perguntaram lá no instagram já contei pro pessoal do instagram mas não contei aqui né como tá minha família a minha cidade na serra foi uma das primeiras atingidas teve gente que perdeu tudo chegou a entrar água na casa dos meus pais na empresa mas graças a deus não perderam nada mas ela foi bem afetada só que comparando com a região metropolitana comparando com canoas comparando com lajeado arroz do meio rocaçales não foi nada comparando né porque é em cima do mundo mas sim foi atingida e agora tá chovendo de novo e vai ficar frio vai ficar perto de 2 graus lá na serra E aí a região metropolitana não é lá muito mais calor não deve ser o que deve ficar o que uns 8 graus no máximo né 10 graus exagerando né vai ficar por isso que eu quis comprar cobertas ali eu tô vendo que eu fiz a mesa do lado ali tem um brasileiro contando pra pessoas de fora em espanhol também falando nesse açúcar só que nós falamos aqui pessoal temos doação aqui posso entrar ali olá estão separando aí deixa eu mostrar elas aqui roupa de cama então não ali é só essa caixa mas tem roupa ah tá e é tudo mais roupa mesmo é tudo mais roupa mas hoje chegou coisa assim na vizinha do pessoal né ai coisa boa coisa é porque o pessoal tá divulgando né a fralda olha que legal gente aqui é um dos lugares que tá que tá ainda aceitando na verdade né porque já não estão aceitando mais a gente até com pouca gente pra ajudar mas veio bastante gente de manhã ah aí deu pra gente adiantar bastante né aham beleza elas disseram que não estão mais aceitando ali nem o camila está aceitando lugar mas nenhum tá aceitando nem a azul que a azul parou de aceitar e ninguém tá sabendo se é verdade essa história que a gol vai levar também e elas me disseram pra vir aqui no camila que diz que tá assim ó formiguinha aqui um montão de gente aí separando vou mostrar pra vocês doações suspensas ó acho que amanhã vou vir aqui olha isso aqui é o camila coisa linda ela tava me falando aqui ó que vão ter que levar porque tem muita muita doação os americanos também estão doando que nova york tá assim uma montanha amanhã eu venho ajudar com certeza brigadão tchau tchau puxa eu já queria ficar ajudando até ela me pediu ai que pena agora não posso eu ter que levar o leão pra casa eu tava vendo também que tem cidades principalmente em Santa Catarina que estavam adotando as cidades que foram afetadas no Rio Grande do Sul então eles dão tudo que é necessário para as cidades que foram afetadas e é uma cidade que do mesmo tamanho adotam uma cidade do obrigada Santa Catarina obrigada a todo mundo que tá ajudando olha eu tô impressionada eu disse que eu já chorei mil vezes mais vendo a solidariedade do que eu já chorei com as tragédias tá sendo assim inacreditável e quando eu digo melhor do Brasil é o brasileiro todo mundo diz que vem contra agora tá todo mundo vendo o que eu tô falando é isso ok deixei o leão em casa por coincidência hora quem já tinha chegado normalmente ele não chega esse horário tu nunca vem nesse horário não nunca vem esse horário tu sempre vem mais tarde é muito cedo só sair cedo Camila nós vamos voltar lá agora estamos chegando tomei um remédio para dor na coluna vou torcer para não ter alergia porque mexer com coisas assim que tem as fibras das roupas vai me atacar alergia a pessoa é toda problemática né mas vamos lá estamos ao povo aí ó o povo aí sério? conhece pessoas aí? já viu o jeito conhecido aí e agora já estamos carregando ali ó muita coisa indo já olha aí ó gauchada ó tá saindo tá saindo olha aí ó estamos enchendo eu queria pedir para que antes de a gente começar a colocar tudo no caminhão vamos fazer uma oração vamos fazer uma oração para que Deus abençoe cada doação que Deus abençoe cada pessoa que doou que essa doação ela chegue para as pessoas que realmente estão precisando né e vamos orar vamos levantar um clamor pelo novo povo lá do Rio Grande do Sul que está precisando de muita oração nesse momento porque chega no momento meu irmão que só Deus só Deus Senhor meu Deus que o Senhor Pai neste momento possa colocar Pai do Espírito Santo aqui em Senhor seja feita a nossa vontade assim na terra como nos céus obrigado obrigado tem gaúcho aqui tem gaúcho aqui eu então em nome acho que em nome de cada gaúcho nós queria agradecer a todos vocês isso gratidão obrigado obrigado amém 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 ai 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 chorona aqui já né que lindo todo mundo fizeram uma oração tão linda temos ração aqui kits de higiene roupas o que mais tem é roupa feminina que é o que mais dá trabalho para separar tem muita coisa aqui também ó que ainda nós não começamos a carregar os sacos porque estamos nas caixas ainda só que já foi uma um caminhão tá cheio de caixa ai já tá minha câmera tá escura eu tenho que mostrar direito vocês agora sim agora aparece olha só pessoal olha isso cheião 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 vamos pegar os calçados ó tem até chapéu aqui pegamos umas esse zip aqui que eu não sei como é que chama vamos juntar os pares finalizamos por hoje nem dá pra acreditar que foi tudo tem mais lá atrás agora só sobraram os sacos aqui as caixas já foram pra lá então vamos vamos pôr Eu tô aqui, vou dormir aqui. Olha, tá melhor que o meu colchão aqui. Obrigadão, pessoal. Obrigadão, brigadão. Então tá, pessoal, hoje é esse o caminhão que tá saindo. Finalizamos por hoje, né? Bate aí. Foi legal, foi legal. Tá bonito de ver. O caminhão tá só com caixa, então. Amanhã eles vão levar esse caminhão pra Azul. E voltam, e daí a gente coloca os sacos. Se bem que eu nem sei se vai precisar nós voltar, porque é só colocar, só jogar saco pra dentro. Então eu acho que tá bem encaminhado. E nós... Mas assim, vai continuar por aqui, porque eu mesma tenho coisa pra chegar semana que vem ainda, né? Pra doação, então. Estavam falando que também que vão fretar aviões pra lá. Então era isso, por hoje. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão pra todo mundo que tá doando. Obrigadão, brigadão, brigadão. Ai, tenho que agradecer o Camilas também. Eles deram vouchers pra almoço pra nós. Pouco querido. Nossa, eles tão ajudando tanto. Obrigadão, Camilas. Obrigadão, brigadão. Junta. Junta. Era pra ir agora, né? É, era pra nós juntar agora, mas ok, nós vamos deixar pra amanhã. Não, não.